Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Bastos e você está no Mexe Com Tudo, um canal para a gente conversar sobre o universo do Frevo e suas peculiaridades. E hoje a gente está aqui com o Junior França e dá aula de Frevo aqui em Nice, que é um irmão meu aqui. Irmão não, irmã. O Junior tem uma história muito legal, que é como ele saiu lá de Chão de Estrela e veio parar na Riviera Francesa. São dois lugares, parece que, altamente diferentes. E aí, como que aconteceu isso? Quando que tu chegasse aqui em Nice? Eu cheguei em Nice, né? Em 2010, eu trabalhava no Laçaburgo, no Brasil, onde eu participava da companhia de dança Daruê Malungo e o Balé Afro Raízes, onde foi que aconteceu essa oportunidade para eu viajar para a Europa. Como que surgiu essa viagem? A primeira viagem surgiu, veio uma menina da França, que ela é brasileira, ela veio no Nascedouro de Peixinho e fez essa proposta para o Balé Afro Raízes. Não só para o Balé Afro Raízes, como para o Balé Magimolê também. Era para vir para Nice, para a França. E aí, aí tu viesse a primeira vez, deu tudo certo? Houve alguns propósitos ruins. Aconteceu que eu vim para a Europa, quando eu cheguei na doana de Lisboa, eu fui deportado. E aí, deportado, quantos anos? Botaram seis meses para não entrar na Europa. E tu tinhas quantos anos na época? Eu tinha 18 anos. Eles falam que vai botar a gente no hotel, né? Dizem que vai botar a gente no hotel, essas coisas todas, mas é uma ilusão para a gente cair e ficar fraco, desfraquecer e dizer, ah, não, a gente vai ser deportado, vamos para um hotel e tal, essas coisas todas. Mas, no caso, não é um hotel que a gente imagina, né? É como tipo uma prisão, que você não pode entrar com cinto, você não pode entrar com a sua roupa, com o celular, com máquina digital, justamente para não fotografar o que se passa lá dentro. E eu passei um dia só, mas tinha gente lá dentro que já estava um mês, uma semana que não tinha voo para o país. E aí, voltasse para o Brasil, e aí teve outra proposta para poder vir? A mesma proposta, agora sendo que eu vim por Paris, eu fiz um tipo, eu arrisquei minha vida, né? Porque, assim, eles têm colocado no carimbo que eu não poderia entrar na Europa. Ah, tu voltaste antes desses seis meses? Foi, voltei antes de tudo isso. Aí, Paris, Nice, foi tranquilo? Paris, Nice, foi tranquilo. E aí, chegando aqui, em Nice, como que se deu tudo? Quando você chega a primeira vez, tudo é lindo, é maravilhoso, mas se você não correr atrás dos propósitos, dos trabalhos, fica difícil, né? Então, eu tive um certo problema, que foi, que eu pensava que era um trabalho com espetáculos, de teatro, essas coisas todas, que eu saí de um corpo de dança, né? Então, mas não era, era um trabalho de rua. Como se diz o ditado, eu guerriei com essa trajetória, porque eu fazia 50 bar por dia e por noite fazendo frevo. Porra, 50 bares. 50 bares. E aí, as pessoas que estão no bar, que vão lá e jogam uma gorjeta, dão uma grana pra isso? É isso que é muito importante, essa pergunta pra mim é muito importante. Eles não fazem isso, a gente que impede pra eles fazerem. A gente vai lá e pede, entendeu? Entender. Impede. Chega lá na cara dura e diz, então, olha só. Pauleira, hein? A pessoa vir pensando que é uma coisa, chega aqui, é outra cara de pau pra chegar lá e dizer, então, lá, vou lá. E aí, como que virou? Daí que tudo começou a minha luta, eu com 18 anos. Sozinho. Sozinho. Em início. Chegaste, tinha esse trabalho, e aí tu moravas onde, tu dormias onde? O que era que acontecia, assim? Era uma casa pra artista. Durante um mês e meio, o trabalho foi abaixo. Acabou. Tá. Pauleira. E aí? Aí foi aonde todo mundo teve que seguir seu rumo. Eu cumpri com minhas palavras, que de reembolsar ainda, teve que reembolsar a passagem. E seguir meu rumo, foi aonde toda a minha história de vida começou. De passar na casa dos outros, de morar, e depois também chegar ao ponto de eu morar na rua, né? Ponto, morar, morar, tipo dormir no banco. Dormir no banco não, na praia, né? Porque eu me sentia muito perigoso, então eu tive que fazer isso também. Tem, é, uma coisa que... Pauleira, velho. Tá lá nessa situação, tá dormindo na praia, tá no fundo do poço. Sim. Como que a pessoa, como que virou? Como que agora a coisa começa a mudar, né? Uma amiga minha, que ela é super, assim, importante também pra mim, Eliette. Eliette Santana. Muito legal. Foi bailarina do Ballet de Verdes. Ainda é, morou há 13 anos aqui. E ela me chamou num restaurante brasileiro e tal. Então, lá no restaurante brasileiro foi aonde eu encontrei o meu esposo. Ele foi lá frequentar o bar, onde ele tava com o amigo dele. Essa história, assim, é muito emocionante. Eu fico até emocionado porque é difícil pra mim, assim, falar um pouco também. Porque o Lambert, ele, que é o meu esposo, a gente se conheceu através de um melhor amigo dele, que se suicidou. Que ia ser o padrinho do casamento. Então, foi aonde tudo começou. E aí, se conheceram e dali... Dali, ele me deu super suporte, né? Eu tive que voltar no Brasil porque eu não estava bem. Então, ele foi no Brasil conhecer minha trajetória, minha família. Ele saiu daqui, vocês se conheceram, ficaram aqui há algum tempo juntos. Ele saiu daqui, foi pra lá. Foi, fez uma surpresa pra mim. Dia do meu aniversário, no 30 de janeiro. Foi assim que tudo começou. Ele chegou pra minha mãe e falou que gostava de mim e que queria casar comigo. E deu a minha mão em casamento a minha mãe. Que babado! Eu trabalhei com um grupo de capoeira chamado Nação Pernambuco, que é uma associação que se chama Moleque Danado. Que ele sempre promovia minhas aulas nos festivais. Então, eu não tinha essas coisas de viagem, desse contato ainda. Então, eu vim ter esse contato com o meu mestre, que é o professor meu também, Teco Canindé. Que me apresentou também ao mundo, me levou nos eventos, nos festivais. Quando ele não podia ir, ele me colocava pro povo conhecer o meu trabalho. E agora, todo final de semana sai, viaja pra poder dar aulas, oficinas. É verdade. Inclui frevo. Inclui frevo. Tá indo, por exemplo, passar uma temporada na Itália. Na Itália. Tô indo pra Roma agora, fazer um trabalho em Roma, com redes de hotéis, com a companhia Alessandra Arte. O que é que tem de diferente, que tu achas que tem de diferente do corpo, de quando a gente dá aula de frevo no Brasil e de quando a gente dá aula de frevo aqui? O que é que é diferente? Porque aqui, a gente tem que descobrir, né? Ali é um corpo que tá nascendo, um bebê que tá nascendo, né? A gente tá trabalhando com aquele corpo, entendeu? E nos primeiros momentos foi um pouco difícil pra mim, porque eu não falava francês ainda. Uau! Perfeito. Então, eu acharia, às vezes, que quando eu tava dando aula de frevo, eu acharia que eu tava sendo um pouco muito bruto. E se o frevo fosse uma parte do teu corpo, um órgão, tu achas que órgão seria o frevo? Seria o corpo todo. O corpo todo. E aí, por quê? Eu vim descobrir através de você, por conta do cinquentão. Uau! Trabalhar o corpo todo. Entender. Entendeu agora? Então, pra mim, essa didática não é só ponta de pé calcanhar. Entendeu? Eu acho que o frevo trabalha o corpo todo. Então, muito obrigado pela conversa. Admiro muito a sua trajetória e também como você hoje se projeta na Europa toda, assim, como você viaja, como você leva a bandeira de dizer, ó, tem isso aqui, tem aula de afro, por exemplo, afro-brasil, mas também tem isso aqui, ó, que é frevo. E vai lá e sempre tenta colocar alguma coisa de frevo. Isso é muito massa também. Ah, legal. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Então, é isso. Valeu. Tchau, tchau.